Oi e aí amigos do canal tudo bem com vocês vamos fazer no vídeo de hoje uma maneira como otimizar nossas placas de 150 watts vou explicar para vocês como a gente precisou mexer no arranjo nas estrelas das placas série paralelo e a gente contornou um problema você vai entender porque quatro placas de 150 estavam produzindo mais do que as três placas como está agora porque por que tivemos que fazer isso se é a melhor solução e também aproveitamos essa malinação nas placas para poder fazer um pequeno teste jogando aí essa potência no controlador e pv3 coloca numa carga no novo ou vamos fazer alguns comentários sobre isso vocês vão ver aí como é que ficou o desempenho desse pequeno arranjo com uma carga nesses dois controladores mas vamos aí dá uma visualizada na nossa malinação nas placas e no final trago o comentário e o porquê e as comentários técnicos sobre esse arranjo mas antes te peço se inscreve no canal ativa o cadê meu sininho achei tava aqui no meio dos fios olha ativa o sininho tem lugar que é badalo um monte de nome que eu não sei nem o que o pessoal fica aí nos comentários na minha região isso aí é né é gongolou badalo não sei o que que deixa o cale como é o nome aí na sua região mas vamos lá se inscreveu ativou o sininho para participar do salto com a galera não deixe de visitar a galeria de vídeo aulas gratuitas sobre energia solar off-grid não vendemos cursinho não cobramos por aula simplesmente clica assiste ajuda aí ao canal beleza e gostando aí das aulas taca o like taca 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 o like é um pavento aí para o vídeo e aí amigos do canal tudo bem com vocês hoje um videozinho que eu vou mostrar para vocês aqui e aí como é que eu vou otimizar a produção com essas quatro placas aqui de 150 também já vou é desmontar porque eu tenho que ir em breve fazer a mudança mas eu vou dar uma otimizada porque nessa época do ano o sol nasce por aqui e aí desde cedo até mais ou menos perto de 11 horas fica fazendo uma sombra naquela primeira placa vindo lá para cá só que elas estão em série essas duas em paralelo com mais essas duas quando você tem uma placa em série com outra e uma faz sombra você perde praticamente a produção dessas duas principalmente que elas não são half cell e o que é que eu vou fazer então nesse caso aqui é como eu não tenho muita coisa para mexer eu não vou fazer a estrutura para mudar para o outro telhado que eu já estou desmontando meu sistema para ir para outro lugar eu vou otimizar aqui mesmo eu vou retirar aquela placa e vou colocar as três em série porque eu posso fazer isso porque na configuração que eu vou fazer a soma da atenção voc das três vai dar no máximo 66 volts é compatível com o controlador controlador vai suportar essa atenção e aí eu vou produzir no mínimo aí os 450 watts com as três porque desse jeito tá dando aí no máximo os 300 dessa aqui aquelas duas estão prejudicadas ela só produz perto de meio-dia até uma duas da tarde depois já começa bem fraquinho então eu prefiro já começar a produzir a partir das 8 com as três do que deixar aquela cena sombreada não tem como afastar a caixa não tem como mudar aqui uma lajezinha bem apertadinha só dessas quatro eu não tenho como afastar mais aqui onde eu tô que eu já tô no limite então como não vai ficar mais permanente eu vou fazer esse arranjo para otimização e vou mostrar depois para vocês vou fazer a mudança aqui vou colocar as três em série subir a atenção e ver o arranjo final com vocês vejam pessoal como eu disse essas duas aqui estão em série e o fiozinho descendo aqui nesse string e aquelas ali estão em série descendo em outro string agora a gente vai fazer as três em série aqui e tirar aquela outra placa três placas aí sem sombreamento agora só o pleno a sombra não é mais problema eu vejo aquela arrumação das três das três placas de 150 61 volts vamos agora trabalhar com esse arranjo aqui de 60 e 1 volt na verdade o pico seria 66 aqui tensão VOC em aberto viu pessoal vejam pessoal com a carlinha ligada aqui no epb3 estamos aí com três placas em série que em VOC daria 60 e poucos volts VMP que é ligada dando 45 tá mandando 14.8 amperes ao agora vamos jogar essas string aqui no novo pol e vamos ver o comportamento pessoal e as quatrocentos e quatrocentos e quatrocentos e oitenta e dois agora vamos jogar essas string aqui no novo pol e vamos ver o comportamento pessoal e as quatrocentos e cinquenta watts em placas aqui no novo pol dando quatrocentos e cinquenta mandando 17 amperes o consumo tem quatrocentos watts e ele puxando aí quatrocentos e cinquenta lembrando lembrando que a gente tá com três placas de cento e cinquenta mandando aí chegou a mandar no talo 17 amperes quatrocentos e quarenta e três a gente consumindo quatrocentos e ele suprindo a carga e mandando aí mandando aí uma corrente para carregar o banco vamos ver se a gente dá uma conferida aqui 17 amperes no novo pol dando uma conferida aqui na potência das placas ainda nos quatrocentos e a corrente enviada 15.3 15.6 aí ela fica variando né que vai caindo vai dando sombreamento vai despencando aí abre o sol sobe de novo ó oi 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 e é isso aí deu para fazer um teste aí e aí pessoal agora vamos entender aí rapidinho como porque e para que isso é a melhor solução seria a melhor solução ter tirado essa placa de cento e cinquenta e ficar com essas apenas três no lugar o ideal é não é tentar realocar para que as quatro fiquem no sol nesse caso a gente não tinha mais espaço nessa laje a lajezinha pequena não tem o que fazer arrastar a caixa não não tinha e nem colocar para o outro telhado porque como a gente tem que dizer se a gente já tá quase em mudança para poder desmontar tudo e colocar não ia adiantar botar no outro telhado que a gente já desmontou as outras placas da outra tá tirando a estrutura para levar para outro canto então nesse caso com quatro placas de cento e cinquenta minha produção tava em meio de 350 330 por quê porque duas placas em série quando uma pega sombreamento ela não sendo um pouco como é o caso dessas aí ela de trezentos lá que tava produzindo 10 15 por cento tava fazendo 30 e 45 watts com uma em sombreamento e passava quase o dia todo de oito e pouco até quase meio dia tava em sombreamento só ia pegar a insolação ali de meio-dia até duas e meia três da tarde e esse período aí a menor parte do tempo parte da manhã todinha a gente tava perdendo e de tarde já era o finalzinho aí de meio-dia para tarde a gente já perdia pela colocar pela posição do sol nessa época não tava compensando muito e com essa anjo veja a gente tirou uma placa e conseguiu aí bater até os quatrocentos e cinquenta votos de 100 votos a mais com uma placa menos como eu disse é um arranjo não é ideal ideal é esticar as placas tirar o sombreamento mas nesse caso só para vocês verem como é importante o arranjo as string série paralelo é na primeira forma sombra com insolação total é todo está que tá não vale a pena lógico as quatro mas nesse caso como não tem como puxar tirar a sombra então vai produzir um pouco mais no dia com esse arranjo de três é só para saber para você ver como é importante e como é perigoso o sombreamento principalmente quando a gente fala em associações em série que mata a série toda nessas placas antigas que não são tecnologia ralph cell então a gente fez esse teste aí e colocamos nos dois controladores você viu em um em outro e aí muita gente pergunta tá assim como é que tá o andamento desse povo não sei o que veja pessoal esse aparelho é aí na mão de muita gente tem um problema sério que é primeiro trabalhar com alta tensão ele não trabalha bem com alta tensão por isso que quem tiver o tente utilizar as placas em paralelo principalmente as placas grandes em paralelo vai aumentar a corrente vai aumentar o disjuntor de entrada vai aumentar a cor do cabitola do cabo de entrada vai mas ele infelizmente não trabalha bem com alta tensão outro problema que o pessoal tem com muitos eu não digo todos porque porque esse meio já já fez até aniversário aí de um ano eu não tive a maioria dos problemas que o pessoal teve como também eu tenho vários e-mails do pessoal mandou eu tô trabalhando com lá até o 4 para mim é o melhor controlador outro já disse quando dá determinada hora que fez a recarga que chega no estágio já no estágio para ele voltar a ter produção máximo eu tenho que desligar o disjuntor e ligar de novo ou seja tem relato de gente um problema e aí eu vejo que tem a maioria dos lotes vieram com alguns bugs eu tive sorte o meu não tem esse problema já usei muito deixei aqui tá aí como um dos principais substituiu aquele três aqui deu problema e tá tranquilo mas muita gente teve problema com ele quanto a tensão e essa questão da produção que depois de um tempo ele diminui e para voltar ao máximo você tem que desligar placa e ligar de novo aí ele voltaria a produção sempre certo essa é só uma observação que eu tenho prazer para vocês nesse lote meu tive sorte o meu veio muito bom já peguei outros outras montagens que a gente foi conferir e estava um é esse problema de ter que ligar e ligar para voltar a produção máxima se isso aqui vai durar vai ficar assim não sei só o tempo virá por enquanto o meu tá ok e por incrível que pareça vocês viram aí com três placas de 150 ele deu um pico na mesma horária céu aberto deu um pico máximo mais do que esse aqui mas com certeza os três é muito mais estável viu pessoal só para vocês terem uma noção aí no dia a dia fez o testezinho para complementar o vídeo e vocês entenderem então você já teve que fazer aí uma uma reorganização na sua string por causa disso comenta aí qual foram suas experiências com mudança de associação em série paralelo para fugir de um sombreamento lógico quem tem espaço tem que procurar um local que não bata o sol foi só para mostrar para vocês aí que a gente partiu de uma produção de 345 anos para 450 saindo de quatro placas para três só para fazer um arranjo temporário aí aproveitar mais a produção enquanto a gente faz a mudança completa aí no canal lista completa para montar off grid na descrição do vídeo inversores com estoque no Brasil aproveite quem sabe o que é que vem por aí estão proibindo tudo querendo isso aquilo ninguém sabe quais as intenções aí que vem então vamos montar nosso off grid adquirir materiais principalmente os com estoque no Brasil sempre deixo link bateria ali tocá-la aí loja oficial também link novo deixa uma conferida aí no comentário fixado e na descrição do vídeo que ajudar o canal participar dos sorteios aí que sempre tem seja membro membros ativos não é que abrir o sorteio os membros que estão ativos vão participar escolhendo seu desenho participando quem já participou dos sorteios anterior já sabe em breve a gente lança o dessa plaquinha aqui beleza chegou 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 o momento dos ao ouvir pessoal a bagunça já tô começando a desmontar já tá saindo aqui umas coisinha muita gente perguntou tá senso cadê o zíbrido cadê o seu banco lá em feio ao quadro que já tem um acidente eu vou postar um vídeo a final montagem temporária mas aí vai já para fazer uma definição definitiva já tô lá comprando as ripas para poder montar meu painel nas ripas lá tudo organizadozinho vocês vão acompanhar passo a passo dessa montagem em prego com o live pelo quadro com os dois inversores 110 anos vindo com o zíbrido com tudo mais vamos ver se o aparelho lá cabe tudo se não couber né bota uma de um lado do outro e vai mostrando para vocês o passo a passo vai ser bem legal vamos ver que tentou os cabalejeiros que ganharam salve nosso amigo Messias Santos lá de São José da Tapera em Alagoas espera aí vai que ó em São José da Tapera Alagoas a homem hoje vai ficar eita nosso amigo Juscelio Lemo lá de Governador Paladar em Minas Gerais nosso amigo José Carlos lá de São Paulo capital grande abraço ao amigo José Carlos nosso amigo Devaldo também lá do perfil de 100% no Lítio tá preciso mandar um salve para a gente aqui de São Paulo grande abraço ao amigo Devaldo nosso amigo Sérgio Ferreira Trimobor que são Gonçalo Rio de Janeiro não perde um inclusive nesse domingo vai estar assistindo aí o vídeo nosso amigo Luciano Luiz Santos aí sempre curtindo e comentando nosso vídeo também de estar fez manda um salve para mim e para o grupo dos amigos do grupo Amigos do Alphigrid grande abraço ao grupo Amigos do Alphigrid e amigo Luciano Luiz Santos e também fechando aí um super salve nosso amigo Antônio Belloni lá de Fortaleza no Ceará deixou dois vídeos aqui para assistir ajudar o canal e não esquece não clica 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 clica